Para analisar os temas da semana são meus convidados Pedro Pintasil e Jorge Guimarães. Meus senhores, muito boa tarde e obrigado por estarem neste fecho de contas. Jorge, começando por ti, por este orçamento do Estado espanhol, Bruxelas e o próprio Luís de Guindo já tinham garantido que algumas das medidas apresentadas vão além daquilo que Bruxelas quereria do Executivo espanhol. É nesta altura a forma que a Espanha tem de evitar a entrada da troika? Esta é a forma de tentar agradar à União Europeia. E essa resposta da União Europeia enquadra-se dentro do processo em curso, todo o processo negocial em curso entre a Espanha e a Europa, no sentido de oferecer à Espanha uma saída a erose e permitir que os políticos espanhóis solicitem o resgate sem aumentar ainda mais os danos internos. Temos políticos numa situação política já de si complicada, como se vive em Espanha neste momento. Seria, Pedro, mais ou menos este o tipo de medidas que a troika, se já tivesse entrado em Espanha, iria impor? Tenho dúvidas que seja suficiente. Espanha, estando na fronteira da crise de vida soberana europeia, acho que deveria ter feito um esforço mais forte. Na prática, o Sr. Guindos vem anunciar, face às medidas já anunciadas em julho, apenas uma estimativa de aumento da fiscalidade, portanto o aumento da cobrança de impostos em cerca de 4,4 bis, portanto 4.400 milhões de euros. Não há novas medidas de corte da despesa, face aos 23 bis de corte que tinham sido anunciados em julho. O Sr. Guindos dá uma mensagem otimista em relação ao cumprimento do déficit orçamental para este ano, na casa dos 6,3%. Agora, a grande dúvida é se este orçamento é suficientemente eficaz, por um lado. Segundo, se é capaz de convencer os mercados para que o bailout se torne inevitável. Nesta altura, com a projeção de crescimento do PIB subjacente a este orçamento, apenas de menos de meio por cento, parece ficar aquém daquilo que é o consenso de mercado, é que o PIB espanhol caia entre 1,2 e 1,5. Enfim, as estimativas variam. E depois, outra coisa que agudiza à questão espanhola é que a fatura da despesa com juros vai-se agravar em 10 mil milhões de euros, quando compramos 2013 com 2012. E a questão é se isto não vai ficar mais além. Espanha, até final do ano, tem que ir buscar ao mercado cerca de 48 mil milhões de euros, os quais 30 mil milhões em outubro. Ora, a que taxas? É bem-sucedida? Se calhar, o governo espanhol deveria pensar duas vezes, antes de se aventurar a ir ao mercado, e pensar se de facto não seria melhor, desde já, pedir um apoio financeiro. Porque, como eles próprios reconhecem, a fatura dos juros, da dívida, é a grande restrição ao cumprimento do déficit orçamental que se comprometeram com Bruxelas, de 4,5 para 2013. Portanto, acho que Espanha está, por um lado, a atacar, enfim, todos sabemos tardiamente, a reforma do sistema financeiro, hoje vamos saber, no final da tarde, os resultados do stress test, está a reformar a dívida pública, mas esta reforma da dívida pública parece ainda insuficiente. E depois, algumas reformas na vertente laboral. Contudo, tudo isto parece-me ainda insuficiente. Jorge, este orçamento evita, para já, a entrada da troika? A pergunta devia ser, quando é que a troika vai entrar e quando é que o governo espanhol vai pedir ajuda? Conforme o Pedro estava a referir, era melhor para todos que o governo espanhol pedisse ajuda desde já, só que isso tem custos políticos muito elevados. E o principal problema do orçamento, de facto, são estimativas de crescimento do PIB, ou de queda do PIB, neste caso, para o ano que vem. Esta queda de meio por cento que o governo prevê compara com o consenso de mercado de cerca de um e meio por cento. E, portanto, é demasiado otimista e todo o orçamento está feito em cima de permissas demasiado otimistas. Isso tem os seus custos e terá os seus custos, especialmente em termos de credibilidade. Os mercados hoje estavam a cair, não sei se apenas por causa disso, por causa da credibilidade das previsões do governo espanhol. Mas o que é verdade é que estes números parecem demasiado otimistas. e, se calhar, quanto mais cedo o governo pedir, melhor para todos. De facto, a questão da banca será muito importante. O consenso de mercado é cerca de 60 bilhões de euros de necessidades de capital. Diria que, para não termos surpresas negativas, é bom que não saia nem muito abaixo, nem muito acima. E, depois disso, então, o governo pode, num dos diversos eventos que teremos no próximo mês, fazer o pedido de ajuda. Precisamente por causa da quantidade de dívida que é preciso levantar no mercado até ao final do ano. Quer isso dizer que, na tua opinião, Espanha vai pedir um resgate total antes do final de outubro, antes da dívida que atinge de maturidade? Eu espero que peça. Não tenho a certeza que peça, uma vez que isto aqui mete muitas decisões que não são puramente económicas, e, portanto, é mais esperança que peça do que, de facto, uma crença racional que peça. Já não estará mais ou menos preparado este plano, Pedro? Nos bastidores? Eu acho que sim, espero que sim. De facto, quando caminhamos para uma fronteira de conflitualidade social, de tensão política, como é claramente o caso espanhol, está claramente na fronteira da austeridade, não é? E, como há poucos dias o Económico se titulava quanto à austeridade, é demasiada austeridade. Também temos aqui o caso português, em que parece que estamos a pisar o risco de fronteira. Depois temos outra fronteira, que é a fronteira da solidariedade dos países do norte da Europa. São fronteiras que se chocam, e esta gestão destes equilíbrios é um desafio político tremendo. É um equilíbrio mau do que Mário Draghi tem falado. E o Mário Draghi tem sido, talvez, a pessoa, digamos, mais clarividente, e a pessoa que tem feito tudo o que está ao seu alcance, tão bem na fronteira, eventualmente, o seu mandato, mas que foi capaz de, em tempo útil, defender a liquidez do sistema financeiro, defender a continuidade e a confiança na moeda única, e fez mais. Deu aqui três anos aos governos europeus que estão, de facto, a levar a efeito programas de austeridade agressivos para reduzir a sua dívida pública. Deu-lhes, na prática, três anos de suporte, comprometentes a comprar quantidades ilimitadas em mercado secundário, desde que haja um memorando de entendimento com uma, digamos assim, uma exigência, com um grau de compromisso de corte de despesa muito crítico. Portanto, eu acho que, parabéns do sistema, era importante que os governos, quer dos países que estão sob planos de austeridade muito fortes, quer os chefes dos governos dos países que podem suportar o financiamento dos mecanismos de resgate, como o ISM e o Sr. Draghi, se sentassem todos à mesa e chegassem a um consenso político minimamente aceitável, porque isso é fundamental para a coesão, não só económica e financeira, mas para a própria coesão social, porque essa é que dá sustentabilidade no futuro ao projeto da União Económica e Mutária e, eventualmente, um dia da União Política. Pegando na deixa do Pedro, Jorge, este efeito Draghi, como ficou conhecido, acaba por sozinho e por si só não conseguir resistir à força dos mercados. Vimos isso no início de agosto, desde que Mário Draghi falou até que se confirmou que o BCE iria reentrar no mercado secundário. Tivemos ali uma acalmia, mas agora, com esta situação em Espanha, mesmo essas palavras e essas ações não têm conseguido aguentar. O BCE é parte da solução. O BCE não é a solução total e única para este problema. a solução total e única deste problema tem a ver com decisões políticas. O BCE o que faz é dar um suporte monetário muito forte, inclusive é contra alguns ou um dos seus membros, o mais importante, mas contra um dos seus membros, e, efetivamente, comprar tempo para os governos e para os bancos para resolverem a situação. O BCE, por si só, não pode resolver a situação. Se, no limite, os países europeus não quiserem ter uma moeda única, e que o BCE não pode obstetar a que seja esse o resultado final. Portanto, no fim do dia quem tem que resolver o problema são os políticos. O BCE está a fazer muito bem. Como o Pedro estava a dizer, o Mário Draghi eventualmente até teve que ir um pouco para o limite do seu mandato, porque senão a situação deteriorava-se de uma forma tal que os políticos não iam conseguir resolvê-la, e ele atuou muito bem, mas o que ele faz é comprar tempo, porque ele sozinho não pode resolver a crise. Ainda assim, apesar de ter comprado tempo nesta altura, e porque tocares-te no aspecto político, mais uma vez volta-se a pôr a política acima das necessidades e das exigências económicas e financeiras. Tem sido esse o mote desta crise da dívida? A União Europeia é um projeto político, e nós nunca nos podemos esquecer disso, para analisar todo isto, também não nos podemos esquecer das relações de poder entre os diversos países. Temos que ler sempre, isto é mais político se calhar do que económico, porque isto é um desenho político e todos os imbalances económicos surgem muito porque estamos a misturar países com histórias económicas diferentes e graus de desenvolvimento diferentes e não se acautelou se calhar alguns dos mecanismos para que a União Europeia fosse um mecanismo mais perfeito do que é. Se a União Europeia, Pedro, fosse uma empresa e se estes líderes todos políticos fossem um gestor, provavelmente já tinham tomado outras medidas num outro tempo. É verdade, mas a União Europeia é um mosaico de países, de geografias e muito diferenciadas nesta altura do ponto de vista económico e financeiro. As assimetrias de crescimento económico, de níveis de inflação, de níveis de taxas prevalecentes nesta União Económica e Monetária são tão dispares que de facto está muito longe daquilo que era a ideia original de um projeto de União Económica e Monetária. Exatamente porque partiu coxa, partiu sem o pilar orçamental, sem um orçamento federal centralizado e portanto a União Monetária por si só, com a criação da moeda única, com um banco central único, com uma política monetária única, levou que os países perdessem esse instrumento que lhes dava flexibilidade na gestão macroeconómica, entregaram num organismo centralizado que só tem como objetivo defender a estabilidade do sistema financeiro e manter reduzido o nível de inflação, só que as assimetrias a nível orçamental dos diferentes países criaram diferenças macroeconómicas gritantes. Enquanto que há países em que a taxa de desemprego é de um dígito baixo, noutras é de dois dígitos muito altos, as taxas de juros são muito assimétricas nos diferentes países da zona euro e portanto este projeto precisa de ser recentralizado e de facto um passo adiante no sentido de um orçamento federal, de um tesouro europeu, um ministro das finanças europeu, é de facto uma saída em frente, um salto em frente. Estes caminhos têm sido dados, nomeadamente na sustentabilidade das finanças públicas nos diferentes países e naturalmente que as correções têm que ser feitas e são dolorosas no curto prazo porque significam austeridade. Exatamente porque a despesa pública e o endividamento público e privado nos países da periferia atingiu níveis insustentáveis, precisamos de os corrigir e de facto precisamos também de tempo porque a austeridade em doses de facto excessivas leva a uma espiral de recessão que vimos na Grécia. Eu lembro-me de Cristine Lagarde há uns meses precisamente falar disso mesmo, teríamos uma balança com a austeridade versus o crescimento e qual é que iria prevalecer. Mas o que temos visto é que a balança está muito desequilibrada e no prato do crescimento não vemos lá nada e portanto o que leva que às vezes as projeções de coleta fiscal que levariam a um reequilíbrio das contas públicas não estão a ter esse efeito e portanto o que fica é a necessidade de maior austeridade e de maior pressão fiscal o que leva à fadiga o que leva à instabilidade social porque os níveis de desemprego sobem as falências aumentam e o PIB cai e portanto entramos numa espiral que queremos a todo o custo evitar mais balanceamento mais tempo é fundamental para os países reganharem competitividade e isso não se constrói nem em um nem em dois anos a Alemanha é um bom exemplo que depois da absorção da República Democrática Alemana não levou nem um nem dois nem três anos a absorver aquele país e portanto passaram por sacrifícios bastante significativos em termos de sacrifício de poder de compra para se tornarem hoje o potente adicção a obrigar os países da periferia a fazer correções às vezes estruturantes estruturantes em dois, três anos enfim pode matar pode matar o doente e o que sou agora o objetivo é dar-lhe mais saúde Jorge olhando novamente para o orçamento espanhol uma das medidas que chamou a atenção foi estando a falar de um orçamento cheio de cortes acaba por haver um aumento do valor das pensões pode ser entendida como uma medida mais política do que económica para tentar acalmar os ânimos que sabemos são bastante exaltados claramente até porque aquilo que se falava antes era um congelamento total das pensões e efetivamente não foi isso que se verificou o que de resto acontece para a função pública os salários continuam congelados mas é apenas e só uma medida política sim sim o governo espanhol está a abraços com grandes problemas sociais está a abraços com grandes problemas de separatismo em algumas regiões e portanto tem que tentar acalmar pelo menos alguns setores porque se não arrisca-se a ter entre mãos a desagregação alguma desagregação do país acorporado nesta altura como é que se resolve é um problema muito complicado porque por um lado é a região mais rica de Espanha a segunda mais rica a mais rica é o País Vasco em piper capita por outro lado também é uma das regiões mais endividadas e o que é verdade é que o sistema o sistema das autonomias espanholas se calhar é o grande responsável pelo excesso de endividamento e excesso de custos que o país tem porque as estruturas estão duplicadas estão triplicadas e isso tem um grande impacto nas contas públicas se calhar se quisermos ser cínicos podemos pensar que o governo central pagou para ter um país e a conta chegou agora vem o governo de Mariano Rajoy o executivo controlar esta questão da Cataluña eu acho que é uma questão pertinente o risco de cessação numa altura em que falamos que é necessário um aprofundamento da União Económica e Monetária para um passo seguinte que seria a União Política começarmos a ver fragmentação esse é um risco é o caminho oposto é verdade é o risco que víamos na própria União Europeia como um todo e agora vemos em determinados países também esse risco acontecer ora isso é o contrário do que nós pretendemos enquanto projeto político atingir repare-se destes 6.3 de déficit orçamental 4.5 é governo central 1.5 são os governos autónomos e 0.3 as administrações locais portanto há aqui um esforço que tem que ser feito por todos pelo governo central pelos governos autónomos pelas localidades e portanto tem que ser um esforço consertado em paz social e de facto debatido com bom senso não é? Mas a Catalina que está a contribuir e que não acaba por receber muito menos do que deveria Eu acho que o senhor Rarroi tem que gerir a situação com as regiões da mesma forma que espera ser tratado por Bruxelas e pelo mecanismo de resgate o senhor Rarroi disse se eu vos ajudar se eu vos resgatar a vocês regiões e ele criou uma linha 12 mil milhões de euros para resgatar as regiões ele quis naturalmente tomar em si nas mãos o controle das despesas e das receitas e os catalães e as outras regiões que já socorreram já há 5 regiões solicitaram resgate já consomem quase 16 bis desses 18 dizem assim então mas com que autonomia é que eu fico não é então tenho que pensar duas vezes se peço ou não peço no fundo é aquilo que a Espanha está a fazer também é o mesmo jogo que o senhor Rarroi está a fazer com o BCE a dizer assim olha eu só vou pedir eventualmente um pedido de assistência económica ou financeira se eu conhecer exatamente o que é que tu vais fazer quanto que montante é que vais comprar a dívida pública espanhola ele tem que ter o mesmo tratamento para com as regiões que espera do Banco Central e que espera do Conselho da Europa tem que haver sentido de equilíbrio e de justiça e se isto não for feito temos um risco de desmembramento a nível nacional e a nível do próprio projeto da União Monetária portanto a solidariedade misturada com austeridade com sacrifício tem que ser tudo temperado e isto de facto faz-se com tempo há algum tempo Jorge esta nova autoridade que é uma das novidades também do orçamento para controlar os orçamentos públicos é diretamente direcionada para estas regiões autónomas visto daqui de Portugal parece-me que sim mas resta saber se vai ter efeitos práticos a questão é se consegue efetivamente fazer isso ou não até porque estamos a falar de questões que não são só económicas estamos a falar isto mete muitas questões relacionadas com o nacionalismo e aí quando se mete em questões de nacionalismo os argumentos tendem a ficar menos racionais e as discussões são muito mais emocionais que racionais e por vezes acontecem coisas desagradáveis e resultados finais indesejados parece-vos e porque estamos a ficar sem tempo que os mercados só vão abrandar estas tensões que voltaram a regressar após o efeito drag quando Espanha avançar efetivamente com esse pedido de resgate total sim diria que sim esse será um passo importante para acalmar os mercados não quer dizer que isso seja uma solução duradoura mas pelo menos no curto prazo terá que haver terá que acontecer isso Pedro eu parece-me que sim aliás esta falta de algumas medidas de corte da despesa por outro lado esse aumento nas reformas de menor dimensão então dá um acréscimo na contribuição para a Segurança Social em cerca de 6 bis nestas medidas eu acho que o senhor Rarroi está a criar aqui um espaço de manobra para renegociar um bailout e portanto ele sabe que aí vai ter que haver novas medidas eventualmente novas concessões eventualmente ele poderá ter que congelar tão bem as reformas agora eu penso que para além de haver um pedido de resgate e isso anular o risco de refinanciamento da dívida pública espanhola pelo menos um ano e meio de vista ou dois anos é um passo importante e há outro passo importante que aí tem que ser dado a nível europeu é que tem que ser relançado o crescimento porque senão o que acontece em Espanha em 2013 é o que já vimos vendo acontecendo na Grécia e em Portugal em 2012 é que as metas não são atingidas e portanto exatamente porque o clima económico está deprimido portanto se na Grécia agora vimos tendo novidades positivas parece que conseguiram chegar a acordo para cortar os tais 3,5 mil milhões de euros de despesa para manter vivo o resgate é fundamental que se dê à Grécia perspectivas de voltar a crescer porque senão vamos voltar a cair em incumprimento do déficit e voltar a falar em novos resgates portanto é preciso estancar quer em Portugal quer na Grécia e em Espanha também dar uma perspectiva de crescimento porque se não vamos a algures em 2013 perceber que o déficit dos 4,5 mil não vai ser atingido mesmo com taxas de juros mais baixas decorrentes de um pedido de apoio de um full bailout à União Europeia Pedro rapidamente expectativas para os testes de estresse que são conhecidos às 5 da tarde português aos 5 dias dizia hoje que apenas 6 bancos terão sobrevivido Bom sobrevivido a não necessitarem de facto novas injeções de capital e portanto não precisarem tomar nenhuma medida adicional para de facto suportarem um teste de resistência e o teste de resistência basicamente é simular o impacto na qualidade dos ativos na rentabilidade e na solvabilidade dos bancos de cenários macroeconómicos muito primitos nomeadamente por exemplo o cenário o cenário adverso que a WIMAN testou era entre 2012 e 2013 o PIB caía qualquer coisa como 6% o preço das residências cair-se ao verro 15% o preço da terra cair-se ao verro 50% portanto abalando o sistema com este tipo de dados como é que ficaria a solvabilidade dos bancos os números que têm vindo de facto na imprensa apontam aliás o Jorge aos frio entre os 52 e os 60 mil milhões de euros eu também preferiria que de facto haviesse um número mais conservador ou seja que se criasse uma almofada ainda maior face a estes valores isto porque dava confiança ao sistema financeiro aos investidores à economia permitiria de facto reduzir o custo de financiamento dos bancos exatamente porque dava essa plataforma de confiança e por outro lado permitiria que os bancos voltassem mais cedo ou mais tarde ao financiamento interbancário é fundamental que essa porta se abre de facto há uma linha até 100 mil milhões de euros para ser usada e portanto convém usar com conservadorismo por excesso Jorge olhando para estes dados que vão sendo divulgados e que naturalmente ainda não foram confirmados se só tiverem passado perante estes testes que o Pedro já aqui falou apenas 6 instituições pode criar-se aqui mais um sinal de alerta em relação a Espanha parece-me que não porque essa é a expectativa é o consenso de mercado se as instituições seriam as grandes instituições o BBVA Santander La Caixa o próprio Banco Popular o Banco Sabadell o Banco Inter e Kucha portanto são os os outros bancos alguns precisarão de ajuda estatal é bem que é o caso o caso extremo mais conhecido é o caso mais conhecido parece-me que o mercado está à espera já que isso aconteça e portanto é uma questão aqui da dimensão acho que haveria uma grande surpresa se algum destes 6 nomes que eu disse de facto fosse obrigado a levantar capital de uma forma significativa e aí sim teríamos uma grande surpresa outra situação que eu parece que o mercado regiria mal é se o número fosse muito baixo porque aí ponha em causa como o Pedro estava a dizer ponha em causa a credibilidade do processo agora um número entre 60 70 bilhões vai ser mais ou menos isso vai ser não sei não sei mas acho que esses números seriam recebidos com alguma bonomia pelo mercado última questão em relação ao orçamento francês que também hoje foi apresentado é mais um orçamento de cortes 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 é a continuação da tendência dos outros orçamentos europeus não vejo ali ninguém foge à regra uns temperados de uma forma outros temperados de outra consoante a cor política dos governos mas a tendência é essa pesos com uma nota muito breve pois a França tem passado entre os pingos da chuva tem se constituído aos olhos dos investidores tal como a dívida alemã como um safe haven mas de facto a França tem 3 milhões de desempregados e tinha a economia estagnada no segundo trimestre e no terceiro trimestre os indicadores de atividade quer de serviços quer de indústria estão a apontar para a recessão e portanto apesar deste orçamento ser o mais restritivo dos últimos 30 anos a França tem beneficiado basicamente dos outros estarem piores do ponto de vista relativo e a França e a Alemanha aparecem aos olhos dos investidores como os países com o ponto de vista macroeconómico e com o ponto de vista de sustentabilidade de contas públicas menos mal Pedro Apintacilbo Jorge Guimarães muito obrigado pela vossa intervenção neste fecho de contas